Aê galerinha, ó, ó nós aqui no baldacinho de novo, ó, hoje tá difícil, hoje nós já fizemos quatro serviços e não gravou nenhum, né? Agora que tá mais cegado, ó, nós trocamos uma engrenagem dessa aqui, ó, essa aqui é a nova, dá pra vir pela curta, né? Trocamos uma engrenagem, que quebrou um dentinho desse, agora o doido vai apanhar no lugar, nós já fomos lá na Eviatec, se eu dar conta, hein? Nós já fomos lá na Eviatec, já trocamos um cardan, quer ver ele derrubar dentro da poça d'água? Já trocamos um cardan da meia, dois, um, ó lá, vai derrubar dentro da poça d'água. Põe o joelho de baixo, burro, vai jogar na poça d'água. Cachumei primeiro, esquece os parafusos. Ai, caralho, segura aqui meu celular que eu vou apanhar essa bosta, vem cá. O doido não tem coordenação, não aperta o botãozinho não, hein? Eu fiz errado, olha lá, ó. Nossa, aqui, burro, ó. Ó, você tem que pôr uma mãozinha debaixo aqui, doido, ó. Ó, esquece os furos. Primeiro, encaixa lá, ó, tá dentro. Tá na reta, tá? Só dar um chacainha. Tá vendo aí como que funciona? Tá vendo aí como que funciona? Tá vendo aí como que funciona?